Música Fala pessoal, beleza? Bolsonaro fez uma bateria de exames hoje em São Paulo e o capitão está 100% E a convite de Tarcísio, eles estão agora nesse momento no Morumbi, no estádio ali Onde vão assistir o jogo juntos Dois fenômenos juntos que é pra dar muita dor de cabeça à esquerda Olha aí o Tarcísio, o Bolsonaro e eles dois sendo muito ovacionados ali pela torcida ali no estádio Acompanhe o vídeo, compartilhe e seja muito bem-vindo ao canal É muito importante o seu comentário e é muito importante o seu like para o canal Para que o vídeo suba para outras pessoas Deus abençoe, vamos pro vídeo Música 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 O que você está fazendo? Viva! 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 O que foi essa pesadaria, o seu era um experimentário. Alisou o setor de São Paulo 2 a 2, São Paulo 2 a 0 lá, que é o problema aqui. O Palmeiras passou para o próximo ano também. E aqui mesmo, fui a fugir com 30 jogos de futebol, fui a pleca espalha na temporada. O Palmeiras passou para o próximo ano também. Lito! 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 O presidente, mobotam lá, que porra! Lula, filha da fuda! Lula, cachaçega nosso! Lito! É o Lito! Viva! 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 Viva!